A CIDADE NO BRASIL 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 É uma cara bem conhecida em todo o distrito de Beja, graças ao longo percurso como jornalista, sobretudo na área do desporto. Foi o correspondente do jornal A Bola e colaborou também com o Jornal de Notícias. Estou-te a filmar porquê? É uma reportagem para a RTB. Fazem vocês bem. É uma pessoa querida da cidade. É carismático. Apaixonado pela sua terra, nunca quis tomar outro rumo. Na planície alentejana fez rádio, televisão regional, escreveu para diversas publicações, traçou a história do desporto no Alentejo e teve mesmo um jornal, o AS. Eu sempre tive uma vida ativa, nunca parei. Eu fui sempre uma pessoa saudável. Nunca tive uma dor de cabeça, nunca filmei um cigarro na minha vida. Em 2006 o destino trocou-lhe as voltas e teve um ABC que o deixou num estado vegetativo. Foram tempos difíceis em que contou com o apoio incondicional da família e dos profissionais de saúde. Ainda hoje faz fisioterapia, mas apenas uma vez por semana. Se fosse minha saúde já se encontra num estadio completamente diferente daquilo que estava após o ABC. Basicamente agora é para tentar manter o que ganhámos. Ficam muito mal com o ABC e agora é uma pessoa completamente independente. Ele faz a sua vida sem necessitar de ajuda nenhuma. Para mim foi a pior fase da minha vida, foi quando me deparei com estas duas situações. O não falar e ver-me limitado a uma cadeira de rodas. Com a força motora dessa cadeira eram os braços amigos. Esses dois anjos da guarda que eu tive comigo, são as minhas filhas. Foram extremamente dedicadas. O meu clique é o momento em que ele disse estás cá nesta terra, estás vivo. E há que recomeçar a andar, a recomeçar a falar, há que recomeçar a tua vida. Quem o viu naquela época e quem o vê agora nota diferenças radicais. Recuperou a fala e boa parte da mobilidade, voltou a conduzir e é inteiramente autónomo na vida diária. A diferença entre o antes e o depois deve-se ao apoio que teve, mas sobretudo a algo que lhe é característico, a força interior. Ficou-lhe talvez dos tempos em que se destacou como futebolista da terra, enviado para os juvenis do Sporting, ou da formação de ranger que lhe valeu na Guerra Colonial e que ficou para a vida. O meu aspecto físico e a minha resistência física levou-me até Lamego, o Ranger, Operações Especiais. Era um treino físico e psicológico. Lamego ensinou-me muita coisa. Ensinou-me não desistir, encaminhar sempre à frente. Nós temos de ter sempre alternativas para ultrapassar os obstáculos que nos surgem pela frente. O que é certo é que consegui voltar cá a andar, fazer parte da sociedade. Depois do acidente vascular cerebral, José Saúde chegou a retomar o trabalho no Diário do Alentejo e já escreveu três livros, um deles sobre a recuperação. A AVC na primeira pessoa é uma mensagem de esperança para os milhares de portugueses que todos os anos são afetados pelo problema, a maior causa de morte em Portugal. Também partilha a sua experiência em palestras e por onde passa deixa um exemplo de força e de esperança. Nunca se pode desistir de uma vicissitude nos surgir na vida. Tu precisamos, mas levantamos. O coitadinho não existe. Recuso perentoriamente essa chancela de coitadinho. Eu não sou coitadinho. Eu sou uma pessoa normal. Não é pelo facto de me encontrar com um pequeno defeito, um braço a funcionar mal e uma perna que tende a cochear que vou desistir de viver. Esta é uma das frases mais emblemáticas que José Saúde escreveu em AVC na primeira pessoa, uma mensagem que vale a pena reter na memória. Música 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 Música